Olá, amigo, você que está curtindo o programa tem que sonhar muito, né, Fê? É isso mesmo, pessoal. Sonho que a gente realiza. Campanha mês de setembro, pessoal. Campanha de vendas. Estamos arrebentando aqui de venda com vocês, nossos clientes. E agora que nós realizamos, você comprou seu veículo e paga a primeira parcela só para o 13º, Fê? Só para o 13º é bom demais e tem muitas vantagens para comprar aqui, não é mesmo, Fê? É isso mesmo. Aqui todos os nossos veículos têm até um ano de garantia, pessoal. Parcelamos sua entrada até em 10 vezes no cartão. Então, só vim aqui nos procurar. Com certeza. E veículos aqui sem entrada e a partir de parcelas de R$ 499. É só querer comprar o carro e vim nos procurar. Vim para cá fazer um bom negócio com essa primeira oferta bacana, entrando no vídeo para vocês. Fala desse carro aí, Fê. Vamos lá, pessoal. Esse carro é muito difícil de achar no mercado. Tem qualidade, é um HB20 1.0, ano 2003. É completo? Completão esse carro. Completão. Esse veículo é o mais vendido da categoria, com baixo KM. Você vai dar uma pequena entradinha. Pequena entrada que pode ser parcelada no seu cartão de crédito. Perfeito. Beleza. Parcelas de R$ 889. Sai da HB20 bacana, 1.0, bonitão demais. Vamos falar de Space Fox Sportline. Essa é 1.6, é 2010 e é completa, Fê? É isso mesmo. Para quem é um carro de família, carro espaçoso, porta-mala, conforto, potência, esse é o carro. Também vai dar uma pequena entradinha e parcela de R$ 750, genio. É bom demais, é bom. Olha, lembrando que essa entrada é parcelada para vocês, o cartão de crédito e a primeira parcela só para o seu décimo terceiro. Tem oferta, mas ainda um Prisma agora. Vamos lá, é um Prisma 1.4, pessoal. Não é 1.0. 1.4. 1.4, ano 2010, ótimo carro com desempenho e motor também. Espaço e conforto, pessoal, vai dar uma pequena entradinha, lembrando, parcelada até em 10. Isso. R$ 550, é muito barato, gente. Não, quanto por mês? R$ 550, é barato demais, você sai desse Prisma 1.4 Joy, é 1.4 Joy, eu vou falar de Crew Campus agora, esse é 1.0 e era 2011, amigão. É esse mesmo, engenho, ó, esse carrinho, duas portas, ótimo veículo para custo-benefício. E esse carro tem campanha, sem nada de entrada. Nada. Pessoal, sem nada de entrada, parcela de R$ 669, muito barato. É barato demais, com certeza, para você fazer um bacana, um preço legal, R$ 669 por mês. Vamos falar de C3 agora, a mulherada adora esse carro, Fê. É esse mesmo, é um C3 GLX, 1.4 Flex, completão, pessoal, completasso esse carro. Você vai dar uma pequena entrada e parcela de R$ 680, é muito barato. É barato demais, com certeza, você fazer um bom negócio, amigão, você tem que correr para cá para fazer um bom negócio. Primeira parcela, lá para o décimo terceiro, o endereço daqui qual que é, Fê? Nós estamos aqui na Avenida Itavu, número 260, no comecinho da Zona Norte. Você pode nos ligar ou por WhatsApp, pelo número 99822-6382, ou pelo 3034-3134. E agora nós temos novidades, que é o nosso site. Pessoal, entra no site realizaveículos.com.br. Nós vamos ter lá um chat, onde você vai ter um atendimento exclusivo. Você não precisa sair de casa, comodidade, entra lá, acessa, manda a sua proposta e vem aqui buscar seu carro novo. É isso aí, sonhe! Que a gente realiza, pessoal. Vem pra cá!